O que temos que considerar? Todos nós falamos dos jogadores, dos treinadores, eles são os protagonistas, são eles que dão a goleza ao espetáculo, não há dúvida, mas só existem porque existem dirigentes. Sem dirigentes não havia Sérgio de Conceição, não havia Zaidou, não havia ninguém. E estou a falar destes dirigentes como podia falar do dirigente que, em Vila Real, anda com criancinhas no carro. Anda com a criancinha no carro. É pior, é um pedófilo! É, não é verdade, e vão dizer que os outros são pedófilos? Os outros são pedófilos. Ai, filha!